Avelhinha Avelhinha bem olhava, mas ali ninguém parava para ela atravessar Eu o peguei na sua mão e a fiz chegar então ao destino que ela queria Deus te guarde, meu amor, pela estrada do Senhor, avelhinha assim dizia Deus te guarde, meu amor, pela estrada do Senhor, avelhinha assim dizia Só quem chega a esta idade, então chora de saudade Os tempos que já lá vão Deus te guarde com bondade No cantinho da verdade Dentro do seu coração Deus te guarde com bondade No cantinho da verdade Dentro do seu coração Deus te guarde com bondade Deus te guarde com bondade Nunca maltratos ninguém Amanhã serás também Aquilo que eu sou agora Como é linda a tua idade Vai vivendo a mocidade Nunca deixas ir embora Como é linda a tua idade Como é linda a tua idade Como é linda a tua idade Vai vivendo a mocidade Nunca deixas ir embora Nunca deixas ir embora Vai seguindo o teu caminho Disse-me ela com carinho Dei-lhe um beijo à despedida Fizeste uma boa ação Cumpriste a tua missão Que assim seja toda a vida Fizeste uma boa ação Cumpriste a tua missão Que assim seja toda a vida É certinho e direitinho Dizem os homens baixinho Quando elas vão a passar E se elas são à maneira Danadas para a brincadeira Ninguém as vai segurar Agora o que vai dar É comer, beber, dançar E apertá-los com jeitinho Quando elas sentem prazer Já não tens nada a perder É certinho e direitinho Quando elas querem conquistar teu coração É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem na cama Muita paixão É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem Muitos abraços e beijos É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem E por nós sentem desejos É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quantas vezes lá em casa A mulher te deixa em brasa Por se sentir enganada É bom às vezes perder Para então compreender Que sem ela Que sem ela não és nada A mulher é como a flor Se lhe deres o teu amor Nunca te falta carinho Mas é bom nunca esquecer Que ela também sabe dizer É certinho e direitinho Quando elas querem conquistar teu coração É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem na cama Muita paixão É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem Muitos abraços e beijos É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem E por nós sentem desejos É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem conquistar teu coração É certinho e direitinho É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem na cama Muita paixão É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem Muitos abraços e beijos É certinho e direitinho É certinho e direitinho Quando elas querem E por nós sentem desejos É certinho e direitinho É certinho e direitinho Mãe Eu queria dizer-te tanta coisa que trago guardada no meu coração Que és a mais linda e gosto muito de você Mãe é símbolo de amor e ternura, de paz e doçura, a mais linda paixão É para nós a mulher mais querida, ela que dá vida ao nosso coração Foi Deus quem lhe deu um sentimento e a cada momento se lembra de nós E é por isso que eu hoje te canto, oh meu doce encanto, na mais alta voz Mãe Serás sempre para mim e minha mãezinha Cuidarei de ti quando fores velhinha Vou-te acarinhar como tu me fizeste Mãe Tu que envolves meus filhos nesse teu calor E depois na alma feio amor Obrigado mãezinha por tudo que me deste Mãe Mãe Tu és O meu grande amor Mãe Eu lembro a nossa casinha, humilde e velhinha, onde havia alegria No alpendro esperava sentado o nosso pai cansado do seu dia-a-dia E na hora da refeição, com muita emoção eu te vi a rezar Com os olhos postos nos céus, pedias a Deus que viasse o teu lar Mãe Serás sempre para mim e minha mãezinha Cuidarei de ti quando fores velhinha Vou-te acarinhar como tu me fizeste Mãe Tu que envolves meus filhos nesse teu calor E depois na alma feio amor Obrigado mãezinha por tudo que me deste Mãe Mãe Eu serei o homem que gostarias de ver Mãe Serás sempre para mim e minha mãezinha Cuidarei de ti quando fores velhinha Vou-te acarinhar como tu me fizeste Mãe Tu que envolves meus filhos nesse teu calor Que lhe pões na alma feio amor Obrigado mãezinha Por tudo que me deste Obrigado mãezinha Claro Com as calças apertadinhas Quando à noite vais dançar E os rapazes às voltinhas Só para ti querem olhar Como mulher também gostas De um homem manipular Às vezes até apostas Que nos andas a enganar Uma mulher tem tudo o que quer Quando usa o seu corpo maroto Tomem cuidado Olhar não é pecado Mas quando dançar com ela fica louco Zumba, zumba, zumba Nela, toma cuidado que eu vou te apertar Zumba, zumba, zumba Nela, não tenhas medo porque é devagar Zumba, zumba, zumba Nela, toma cuidado que eu vou te apertar Zumba, zumba, zumba Nela, não tenhas medo porque é devagar Se no verão vai à praia Fica toda bronzeada Na rua de mini saia Nem parece que é casada Mulher ninguém tem na mão Seja de que raça for Com medo e repressão Não te dá o seu amor Uma mulher tem tudo o que quer Quando usa o seu corpo maroto Tomem cuidado Olhar não é pecado Mas quem dançar com ela fica louco Zumba, zumba, zumba Nela, toma cuidado que eu vou te apertar Zumba, zumba, zumba Nela, não tenhas medo porque é devagar Zumba, zumba, zumba Nela, toma cuidado que eu vou te apertar Zumba, zumba, zumba Nela, não tenhas medo porque é devagar Uma mulher tem tudo o que quer Quando usa o seu corpo maroto Tomem cuidado Olhar não é pecado Mas quem dançar com ela fica louco Zumba, zumba, zumba Nela, toma cuidado que eu vou te apertar Zumba, zumba, zumba Nela, não tenhas medo porque é devagar Zumba, zumba, zumba Nela, toma cuidado que eu vou te apertar Zumba, zumba, zumba Nela, não tenhas medo porque é devagar Zumba, zumba, zumba Zumba nela, toma muito cuidado que eu vou-te apertar Zumba, zumba, zumba nela, não tenhas medo porque é devagar Zumba, zumba, zumba nela, toma muito cuidado que eu vou-te apertar Zumba, zumba, zumba nela, não tenhas medo porque é devagar Não me fazes mais sofrer, agora posso dizer que já não gosto de ti Esqueci os carinhos teus, esquece-te também os meus, tudo na vida tem fim Longe que vão meus sentimentos, foram mais os sofrimentos e agora tudo é passado Fico à recordação, só não te dou o meu perdão por me sentir enganado Agora que tudo acabou, não fico contigo nem mais um pouco Não te digo para onde vou, bates à porta e não estou Fugi para não ficar louco Agora que tudo acabou, não fico contigo nem mais um pouco Não te digo para onde vou, bates à porta e não estou Fugi para não ficar louco Meu destino nem eu sei Por mil vezes já pensei Que um dia te hei de encontrar Só espero ver-te feliz Foste a mulher que eu mais quis Mas não me soubeste amar Se o meu pobre coração Te voltar a dar razão Nos meus olhos tu verás Duas lágrimas caindo E eu vou-te dizer sorrindo Que quero voltar atrás Agora que tudo acabou Não fico contigo nem mais um pouco Não te digo para onde vou, bates à porta e não estou Fugi para não ficar louco Agora que tudo acabou Não fico contigo nem mais um pouco Não te digo para onde vou, bates à porta e não estou Fugi para não ficar louco Não te digo para onde vou, bates à porta e não estou Agora que tudo acabou Agora que tudo acabou Não fico contigo nem mais um pouco Não te digo para onde vou, bates à porta e não estou Fugi para não ficar louco Agora que tudo acabou Não fico contigo nem mais um pouco Não te digo para onde vou, bates à porta e não estou Fugi para não ficar louco Agora que tudo acabou Não te digo para onde vou, bates à porta e não estou Lembrei dos teus olhos, teus lindos cabelos de noite ao luar Ainda hoje gosto do teu lindo rosto que tanto me fez sonhar As palavras de amor que as dizem do decor Diz que eram só fantasia Tu só precisas de alguém que te mangue ou também Até que aprenda a goia Vai-te embora, Madalena Só me causas que foi dor Não chores, não vale a pena Não sabes o que é amor Não por cima do lado De ter apaixonado por alguém que não devia Parecias ser minha luz Afinal és minha cruz Toda a noite e todo o dia Agora que estou sozinho Vou seguir no meu caminho A esperança de te esquecer Ficou negro o meu destino Nada agora faz sentido Porto, 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 a culpa, mulher Vai-te embora, Madalena Só me causas que foi dor Não chores, não chores, não vale a pena Não sabes o que é amor Vai-te embora, Madalena Só me causas que foi dor Só me causas que foi dor Não chores, não vale a pena Não sabes o que é amor Vai-te embora, Madalena Agora Madalena Só me causas que foi dor Não sei Ela é linda portuguesa pois é o melhor nunca vi Para mim é mais bonita até aquela que eu escolhi É linda portuguesa pois é o melhor nunca vi Ela é tão bonita e eu só posso dizer bem Porque ela tem até muito mais que as outras têm Ela tem muita alegria e também muita nobreza Tem coragem e orgulho de ser mulher portuguesa Ela é tão bonita e eu só posso dizer bem Porque ela tem até muito mais que as outras têm Ela tem muita alegria e também muita nobreza Tem coragem e orgulho de ser mulher portuguesa Ela é uma boa filha, boa mãe, boa mulher Ai a portuguesa tem tudo quanto um homem quer É de todas a mais linda e até muito engraçada Na beleza ela não fica às outras a de ver nada É de todas a mais linda e até muito engraçada Na beleza ela não fica às outras a de ver nada Ela é tão bonita e eu só posso dizer bem Porque ela tem até muito mais que as outras têm Ela tem muita alegria e também muita nobreza Tem coragem e orgulho de ser mulher portuguesa Ela é bela e tão bonita e eu só posso dizer bem Porque ela tem até muito mais que as outras têm Ela tem muita alegria e também muita nobreza Tem coragem e orgulho de ser mulher portuguesa Ela tem muita alegria e orgulho de ser mulher portuguesa Ela tem muita alegria e orgulho de ser mulher portuguesa Ela é bela e tão bonita e eu só posso dizer bem Porque ela tem até muito mais que as outras têm Ela tem muita alegria e também muita nobreza Tem coragem e orgulho de ser mulher portuguesa Ela é bela e tão bonita e eu só posso dizer bem Porque ela tem até muito mais que as outras têm Ela tem muita alegria e também muita nobreza Tem coragem e orgulho de ser mulher portuguesa Ela é bela e tão bonita e eu só posso dizer bem Porque ela tem até muito mais que as outras têm Ela tem muita alegria e também muita nobreza Tem coragem e orgulho de ser mulher portuguesa Onde será que aparece amor que um dia foi o meu Aquele que eu joguei fora e que tanto sofreu Desde esse dia que eu cumpro o castigo Ando perdido sem eira nem beira O que será que ela fez comigo essa mulher feiticeira O que faço eu nesta vida se não posso amar Sou mais uma alma perdida se não te encontrar Sou prisioneiro do teu coração Nem mesmo assim eu te quero esquecer Troquei-te por uma ilusão e hoje vivo a sofrer Quero saber Quero saber Porque não consigo amar Nem pôr outra em seu lugar Se esse amor já me esqueceu Quero saber Se ainda tenho o seu perdão Ou se este meu coração Desde esse dia morreu Onde será que aparece amor que um dia foi o meu Aquele que eu joguei fora e que tanto sofreu Desde esse dia que eu cumpro o castigo Ando perdido sem eira nem beira O que será que ela fez comigo essa mulher feiticeira O que faço eu nesta vida se não posso amar Sou mais uma alma perdida se não te encontrar Sou prisioneiro do teu coração Nem mesmo assim eu te quero esquecer Troquei-te por uma ilusão e hoje vivo a sofrer Quero saber Porque não consigo amar Nem pôr outra em seu lugar Se esse amor já me esqueceu Quero saber Se ainda tenho o seu perdão Ou se este meu coração Ou se este meu coração Desde esse dia morreu Quero saber Quero saber Porque não consigo amar Nem pôr outra em seu lugar Se esse amor já me esqueceu Quero saber Quero saber Se ainda tenho o seu perdão Ou se este meu coração Desde esse dia morreu Quero saber Porque não consigo amar Nem pôr outra em seu lugar Olá linda lentejana Olá da terra do cabom Eu sei que ninguém te engana Com palavrinhas de amor O teu rosto em outra ideia Ei de um dia convencer Juro que fico solteiro, se não fores minha mulher Tenho pais a lentejaros, são de cá suas raízes Casados há tantos anos, são cada vez mais felizes Essa idade é o que eu desejo, quero amor e não riqueza Outra como tu não vejo, é tua maior beleza Olha a linda lentejana, lá da terra do calor Eu sei que ninguém te engana, com palavrinhas de amor O teu rostinho trideiro, cai de um dia que convencer Juro que fico solteiro, se não fores minha mulher O teu lenço acetinado, que há tanto tempo não vejo Lembra-me o trigo deirado, que nasci no aventejo Veio dos braços erado, e do suor a semente Só comigo ao meu lado, andarei sempre contente O teu lenço acetinado, o teu lenço acetinado, que há tanto tempo não vejo Lembra-me o trigo deirado, que nasci no aventejo Farei dos braços erado, que nasci no aventejo Farei dos braços erado, e do suor a semente O teu lenço acetinado, que há tanto tempo não vejo Lembra-me o trigo deirado, que nasci no aventejo Farei dos braços erado, e do suor a semente Só contigo ao meu lado, andarei sempre contente Lembra-me o trigo deirado, que nasci no aventejo Deixaste-me o porquê não sei Algo ficou por dizer Tanto amor que eu te dei Não podia acontecer E hoje faz um ano Que te dei meu amor em vão Por isso sentei ao piano E escrevi para ti esta canção Sim, como eu te quero Se voltasses para mim Amor, eu ainda te espero Não consigo viver assim Agora penso no amor Não dá para estar feliz Já que me dá tanta dor Para sofrer assim nunca o quis Onde quer que tu estejas Vou sempre lembrar-me de ti Pois se ainda me desejas Amor, eu não te esqueci Sim, como eu te quero Oh, se voltasses para mim Amor, eu ainda te espero Não consigo viver assim Amor, eu ainda te espero Amor, eu ainda te espero Não consigo viver assim Amor, eu ainda te espero Amor, eu ainda te espero